I just wanna dance, you feel good I feel good I feel good I feel good Olá, tios e tibas! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou gravar um vídeo super legal pra vocês E pra quem vai começar a pensar no novo cenário Eu vim aqui em casa, eles estão visando pra uma reforma Então, no caso, eu vi que perdi o meu outro cenário Então, eu vou gravar aqui E como vai reformar aqui o meu quarto E ia demorar um pouquinho, tipo, umas, duas semanas Eu ia ficar só com essa parede branca Então, eu resolvi decorar pra vocês de uma forma bem simples E barata, né, gente Quem tem ingresso, tem que gastar muito dinheiro pra decorar a sua parede Então, bom, gente, eu queria dar um recadinho pra vocês Que se o áudio do vídeo está com muito ego É porque o teu quarto, ele tem esse certo ego Então, por enquanto, os vídeos vão ser pra esse ego Mas eu vou tentar melhorar pra vocês, tá? E deixem aqui nos comentários se o áudio do vídeo está bom pra vocês saber, tá, gente? Então, se vocês quiserem acompanhar o vídeo, é só ver comigo Bom, divos e divas, em primeiro lugar, eu salvei alguns quadros do Pinterest E depois fui no PicMonkey e coloquei molduras pretas Eu não filmei o processo, pois eu fiz tudo na Lan House E depois disso, é só você imprimir e fica assim Feito isso, nós vamos tirar aquela margem branca da foto Pra ficar só a moldura, como se fosse um quadro mesmo Se inscreva no canal Ah, e não esquecendo, gente, que nós vamos precisar de cola bastão Eu preferi colar com cola bastão porque eu ia tirar depois Depois que nós tivermos recortado tudo e colado, nós vamos colocar na nossa parede É muito importante que você escolha um ângulo certo, um local certo Porque aí depois, quando você for tirar, vai ficar meio difícil Eu escolhi deixar duas em cima e uma embaixo porque pra mim ficava mais bonito Ah, e não podemos esquecer do maravilhoso Edivo Pisca Pisca Bom, gente, em relação ao Pisca Pisca, eu acho muito importante você deixar ele de uma forma bem legal Então eu preferi deixar ele como se fosse contornando ali, não contornando mais em volta dos quadros Foi assim, Divos e Divas, que ficou Gente, eu amei, ficou muito em Divos, tô apaixonada por esse cenário Bom, gente, Divas, esse foi o resultado da parede Como vocês poderão ver, foi muito fácil, muito simples E você gasta quase nada, né gente, porque hoje em dia tem muitos DIYs que estão muito caros Pra você fazer na sua parede ou cenário pra vídeos Então eu espero muito que vocês tenham gostado Então eu amei, você dá pra ver, você pode deixar com a sua cara Assim como eu deixei a minha E... Bom, gente, se esse vídeo te ajudou Se você gostou, não se esqueça de dar um like Porque vai ajudar muito a outras pessoas vejerem esse vídeo Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo E de deixar sugestões aqui nos comentários, né Se tiver algum vídeo que vocês querem quebrar Até o próximo vídeo, fiquem com Deus